Queridos amigos e irmãos, durante o encontro dos Bispos da Amazônia em Santarém, no começo de julho, nós renovamos o nosso compromisso de defesa da Amazônia, da vida na Amazônia, da defesa da vida do homem. Estamos convencidos de que a tutela do ambiente passa pela melhoria de vida dos povos e, vice-versa, que a degradação ambiental e o subdesenvolvimento são temas altamente interdependentes entre si e devem ser enfrentados em conjunto de forma responsável e solidária. O papel da Igreja não consiste tanto na promoção de soluções técnicas específicas para as diferentes problemáticas envolvidas na busca de um correto processo de desenvolvimento sustentável, mas, especialmente, nos sublinhar como não é possível reduzir a problema técnico o que afeta a dignidade do homem e dos povos. Não é possível, de fato, confiar o processo de desenvolvimento somente à técnica, porque, senão, isso permaneceria sem orientação ética. A busca de soluções a tais problemáticas não pode ser separada da nossa compreensão do ser humano. É o ser humano, de fato, que vem em primeiro lugar. Isso nós falamos em Santarém. Vale a pena lembrá-lo. É a pessoa humana que deve estar no centro do desenvolvimento sustentável. A pessoa humana, que é responsável pela boa gestão da natureza, não pode ser dominada pela técnica e tornar-se objeto dela. Tal consciência deve levar todo mundo, especialmente os Estados, os governantes, a refletirem juntos sobre o futuro a curto e médio prazo do planeta, evocando as suas responsabilidades pela vida de cada pessoa, bem como pelas tecnologias úteis para ajudar a melhorar a qualidade. Adotar e incentivar, em todas as circunstâncias, um modo de vida que respeite a dignidade de cada ser humano e sustentar a pesquisa e a exploração de energia e tecnologias alternativas que preservem o patrimônio da criação e não causem perigo para o ser humano, devem ser prioridades políticas e econômicas. Neste sentido, é necessário rever a nossa maneira de enfrentar a questão da natureza, que é o lugar onde nasce e interage o ser humano, que é a sua casa. A mudança de mentalidade nesta matéria e as obrigações que isso traz devem permitir alcançar rapidamente uma arte do viver juntos que respeite a aliança entre o ser humano e a natureza, sem a qual a família humana corre o risco de desaparecer. É necessário fazer uma reflexão séria e propor soluções precisas e sustentáveis, reflexões que não devem ser ofuscadas por interesses políticos, econômicos ou ideológicos, cegamente partidários, que tendem, de modo míope, a privilegiar o interesse particular sobre a solidariedade. É verdade que a técnica dá para a globalização um ritmo especialmente acelerado, mas nós devemos reafirmar a primazia do ser humano sobre a técnica, sem a qual corre-se o risco de uma perda existencial e uma perda do sentido da vida. O fato de que a tecnologia corra mais rápida do que tudo, faz com que as sedimentações dos porquês sejam sistematicamente envolvidas pela urgência do como e não tenham, portanto, o tempo de solidificar-se. É, portanto, importante chegar a combinar a técnica com uma forte dimensão ética baseada na dignidade da pessoa humana. Nesta perspectiva, devemos sublinhar como a dignidade do ser humano está intimamente ligada aos direitos de desenvolvimento, ao ambiente saudável e à paz. Estes três direitos destacam as dinâmicas das relações entre as pessoas, a sociedade e o ambiente. Isso estimula a responsabilidade de cada ser humano consigo mesmo, com o próximo, com a criação e, em última instância, com Deus. Responsabilidade que envolve a análise criteriosa do impacto e das consequências das nossas ações, com especial atenção para os mais pobres e para as gerações futuras. Falando da centralidade do ser humano no desenvolvimento sustentável, é essencial reconhecer e afirmar que os seres humanos têm o primeiro lugar, estão no centro das preocupações relativas ao desenvolvimento. Eles têm direito a uma vida saudável e produtiva em harmonia com a natureza. Colocar o bem do ser humano no centro da atenção é, de fato, a forma mais segura para a sua realização, bem como para promover a proteção da criação. Assim, como nós já lembramos, isso estimula a responsabilidade de cada um com os outros, com os recursos naturais e com o seu uso criterioso. Além disso, partir da centralidade do ser humano e da sua dignidade, leva a evitar os riscos de adotar uma visão reducionista e ineficaz daqueles que veem o ser humano como um obstáculo ao desenvolvimento sustentável. Não há oposição entre o ser humano e o ambiente, mas há uma aliança estável e inseparável, no qual o ambiente condiciona a existência e o desenvolvimento do ser humano, enquanto que este último aperfeiçoa e ennobrece o ambiente com a sua atividade criativa, produtiva e responsável. É essa aliança que deve ser reforçada, uma aliança que respeite a dignidade do homem desde a concepção. E aqui nós devemos resaltar também que o termo qualidade de gênero significa a igual dignidade entre homens e mulheres. Nós precisamos de rever, de ter uma visão mais profunda, de longo alcance sobre estas questões. Nestas últimas quatro décadas, verificaram-se mudanças muito significativas no âmbito da comunidade internacional. É só pensar nos extraordinários progressos, nos conhecimentos técnicos científicos que foram aplicados em setores estratégicos para a economia e a sociedade, tais como transportes, energia, comunicações. Progressos extraordinários que chocam-se com as distorções e os dramáticos problemas do desenvolvimento de muitos países e com a crise econômica financeira que a maioria da sociedade está experimentando. Estas questões interpelam cada vez mais a comunidade internacional para uma nova e profunda reflexão sobre o sentido da economia e dos seus fins, bem como a uma revisão profunda e completa do modelo de desenvolvimento para corrigir as suas falhas e distorções. É necessário, na verdade, que o estado de saúde, a ecologia do planeta sejam levados em conta. Acima de tudo, se requer uma visão ética e moral do homem para superar a crise que nós estamos vivendo hoje. E isso nós percebemos dos sintomas tão evidentes que aparecem na nossa realidade. Com base nestes presupostos, como cristãos, devemos nos concentrar especialmente sobre alguns aspectos que têm claras repercussões éticas e sociais em toda a humanidade. Encerrando o nosso programa, nós precisamos tomar cada vez mais consciência de que um novo modelo de desenvolvimento deve ser permeado e, podemos dizer, ancorado nos princípios que tenham um foco especial nas pessoas em situações mais vulneráveis e garantam, portanto, o respeito da centralidade do ser humano. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.